Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo bem com vocês, sejam todos bem-vindos, isso aqui é mais um vídeo na BlackerLots, eu sou o Henrique Amaral e hoje vamos fazer aquele vídeo que a gente costuma dar uma alfinetada, assim, em algumas pessoas da comunidade é uma alfinetada do bem, a gente vai refletir nesse vídeo sobre algumas coisas que nós, como jogadores de médio, costumamos fazer, né, pra meio que se enganar de certa forma, né, no vídeo de hoje eu quero abordar com vocês verdades duras de engolir para todo jogador de médio, né, então são coisas que a gente costuma se enganar, não quer aceitar e continua seguindo do mesmo jeito. E eu explico pra vocês, né, a gente tem vários pontos aí que o jogador de médio que gosta de se enganar, então a gente vai tentar abordar isso de uma forma mais divertida e crítica ao mesmo tempo pra tentar melhorar nós mesmos, né, e levantar uma reflexão interessante aí, né, sobre muitas vezes jogador de médio que ser cabeça dura, né, então vem comigo que é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Então já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se não tá inscrito e bora logo depois da vinheta ver quais são esses problemas aí que os jogadores de médio que vivem enfrentando e não aceitam. Logo depois que o Clayton puxar aquela vinheta pra nós, vai lá Clayton! Ah, e só lembrando a vocês que esse nosso vídeo aqui tá sendo patrocinado pela digníssima Liga Magic, que é o maior Marketplace que nós temos de lojas de Magic nesse Brasilzão, e a Liga Magic, ela tem lojas ali do país inteiro, então sempre que você pesquisar uma cartinha, um produto, sei lá, um acessório, você sempre vai encontrar o melhor preço lá dentro da Liga. E o mais legal é que todo mês a Liga faz um sorteio para seus consumidores. A cada R$100 em compras, a Liga, ela te dá um cupom pra você participar do sorteio mensal, se você fizer a compra dentro do Marketplace da Liga. Esse mês de Março, a Liga vai sortear até 40 decks de Commander, e usando o código BLACKERLOTUS na hora de fechar sua compra lá no Marketplace da Liga, você dobra seus cupons, dobrando as chances de vencer o sorteio mensal. Então vai lá na Liga, usa o código BLACKERLOTUS e aproveite ali pra fechar aquela sua comprinha com estilo e aumentar as suas chances de faturar o sorteio mensal. Liga! Obrigado aí por patrocinar esse vídeo, e agora vamos lá falar sobre o tema desse vídeo. Bom, eu acho que a primeira verdade dura de engolir aqui é a das derrotas. O jogador de Magic tem um grande problema de aceitar a derrota, principalmente quando ele vai, na maioria das vezes, enfrentar um jogador novato, às vezes rola aquele machismo dele enfrentar uma mulher e não consegue aceitar que ele perdeu. Aí ele reclama que o deck ficou terreno, que não veio a mágica certa, e no momento que o jogador de Magic passa a reclamar sobre isso, ele tá meio que o oposto de assumir, é que ele tá desassumindo que quem perdeu foi ele, pelo mérito dele mesmo, e a vitória não é como se ele fracassou e por isso o oponente venceu. O oponente venceu por mérito dele mesmo. Era um embate entre dois jogadores, com suas ferramentas, e o oponente foi melhor do que você, então é a vitória dele. Mas aí, o jogador de Magic, na maioria das vezes, ele acaba se cegando nesse ponto, e ele não acaba assumindo que muitas vezes o problema é ele, não é nem o deck. Às vezes o deck tá bem montado, não tem muito o que fazer, mas ele não quer assumir isso. Então fica essa eterna luta e o problema dele nunca vai se resolver. Ele sempre vai evitar desenvolver seu jogo, se aperfeiçoar, estudar, porque ele acha que o problema tá no deck, o problema tá às vezes no oponente, enfim, ele nunca parte do pressuposto do problema dele. E o Magic é um jogo muito complexo, ele é difícil, e demanda muito estudo, treino, e se você acaba se fechando pra isso, você vai passar o resto da vida reclamando. E quantos de vocês aí já não jogaram com uma pessoa assim? Às vezes por 5, 10, 15 anos, a pessoa fazendo a mesma coisa. Ao invés dela aprender a jogar, dela se desenvolver, ela fica reclamando do deck. Isso é comum, acontece bastante. Bom, o segundo ponto, o mais clássico de todos, é o famoso foi-alienado. A gente tem essa brincadeira, mas tem gente que leva isso muito a sério. Eu nas lives, eu brinco, pelo menos antigamente, quando eu fazia live de arena, eu fazia muita brincadeira, não fui-alienado, até virou um bordão do canal, o Anão Arena, tá ligado? Porque passava muita raiva jogando na arena, e até mesmo quando eu tô jogando mesões de commander, tô aqui com as cartinhas físicas, e aí eu dou aquela zicada, eu, a arena de novo! Virou a máxima, né? Por que que isso acontece, galera? Por que que a galera reclama tanto do arena, e tem tanto doidinho de bairro aí, que acredita que o arena manipula alguma coisa, que o arena tem um algoritmo, né? Tem uns até que fala que tem um pacote streamer lá no arena, porque eu queria saber onde é que tá esse pacote streamer, porque eu só me ferrava no arena. Mas enfim, qual que é a máxima que a gente tem a respeito disso? O arena tem um grande problema. Ele traz uma solução incrível pra gente, mas ele tem um grande problema. A solução é poder jogar a qualquer momento, em qualquer lugar, e se divertir com o Magic. Mas o grande problema do arena é não ter o limite pra isso, né? E às vezes a gente vai muito além, e a gente acaba juntando algumas frustrações ali. E eu explico. Você pode, sei lá, tirar um dia de folga e jogar o arena das 8 da manhã às 8 da noite. Você jogou 12 horas de Magic ali no arena. Provavelmente, você vai vencer mais do que perder partidas ali, né? Por isso que existe também a máxima de que a ranked do arena, se você jogar muito, você vai conquistar o mítico, né? Porque geralmente você tem mais de 50% ali de vitórias. Então, uma hora você chega lá. Só tem que ter muita paciência, né? Então, qualquer jogador pode pegar o mítico na arena. Seja um bom jogador ou um jogador iniciante, um jogador que joga mal mesmo, né? Geralmente você vai conseguir chegar lá. E aí que entra o problema. Por quê? A gente repara isso hoje, nas redes sociais. A gente dá muito mais atenção a coisas negativas do que positivas. Eu mesmo com o canal percebo isso. Às vezes, pô, postei um vídeo lá, uma galera aparece falando caramba, né? Foi por causa do seu canal que eu comecei a jogar Magic, eu comecei a jogar tal formato, adoro o seu canal, esse vídeo é fantástico, eu montei um deck por causa de você. Aí aparece um cara falando vídeo lixo. putz, aí que lá acaba com o teu dia, né? E quantos na internet já não passaram por isso? Você deixa um comentário lá em algum lugar, o cara responde te zoando, te sacaneando, você fica pistola, né? Você fica triste, né? Então, por mais que você veja vários pontos positivos no seu dia, é um ponto negativo só que precisa para destruir aquela tua felicidade, né? No momento que você vê aquele ponto negativo, você esquece todos os positivos que aconteceu. E o arena é basicamente isso. Você está lá jogando, beleza, você jogou 10 partidas. As 4 primeiras você venceu, aí a 5ª você teve uma derrota e putz, que saco, estava indo tão bem. Aí a 4ª foi uma derrota, você teve 4 vitórias, a 5ª foi uma derrota, aí você putz, estava indo tão bem, né? Aí na 6ª você perde de novo, aí você já começa. Pronto. Fui arenado. É o algoritmo do arena. Né? E aí se você tomar a 3ª derrota seguida, pronto. Chapéu de alumínio. Você já está doido. já perdeu o controle da situação, né? O próximo passo aí é falar que é terra plana. Então existe isso por causa da grande amostragem, né? E pelo fato de a gente sentir mais coisas negativas do que positivas, né? Então a maioria da galera que fala que foi arenado, que o arena é manipulado e tal, eu tenho certeza que se a pessoa for lá e puxar um banco de dados das partidas, ela tem mais vitória que derrota. E mesmo assim ela acha que o arena faz esse tipo de coisa. Então, infelizmente, pela forma comportamental que a gente funciona, né? A respeito de coisas positivas e negativas na nossa vida, que esse tipo de situação do arenado acaba acontecendo, né? Outro ponto bem interessante do jogador de medic é reclamar de alguma coisa, né? Alguma mecânica, alguma situação. E eu trouxe até alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, né? Tem vídeo no canal falando sobre o problema de anula, descarte, destruição de terreno, né? Por que que existe problema? Existe problema sobre isso? E esse é um ponto que às vezes incomoda, sabe? A gente sempre costuma dar risada, né? Daquelas piadinhas sobre jogador de azul, sobre mana azul em pé, né? Sobre destruição de terreno ser algo errado. Mas tem uma galera que ela cai tanto nessa pilha da brincadeira que essa pessoa começa a tomar uma postura tóxica a respeito disso, né? É aquela pessoa que vai não só fazer uma piada na rede social, mas ela sentou na mesa pra jogar com uma pessoa que tá de azul, ela começa a incomodar aquela pessoa. Ah, tá jogando de azul. Ah, azul é chato. Pô, tem anula nesse deck. Então a pessoa se torna chata, sabe? Ela começa a passar do limite. E esse tipo de jogador acontece muito, né? É o cara que vai ficar reclamando de destruição de terreno, turno extra, de mana azul, descarte. Qualquer coisa, assim, que esse cara pega ali pra Cristo e quer levar como o inimigo da vida dele, ele vai irritar uma galera enquanto ele tá jogando. Então essa pessoa aí, ela é um terror. Eu acho que é a pessoa mais chata que existe, né? Eu já tive contatos com comunidades de médica e de vários estados porque eu já peregrinei por uns cantos aí, né? Eu já passei pelo estado de São Paulo, Paraná, né? Agora eu tô no Nordeste. Então eu já dei uma rodada pelo nosso Brasilzão e em cada lugar que eu fui passando eu ia conhecendo a comunidade no local, né? E fazendo laços. Teve uma comunidade de local bem específica que eu conheci que era de uma cidade, assim, mediana, né? Não era grande, não tinha 100 mil habitantes, mas também não tinha, sei lá, 10, 20 mil habitantes. Não era muito pequeno, mas também não era muito grande. E era difícil juntar 8 jogadores na cidade pra fazer um torneio, né? Quem vive em cidades assim de pequeno porte de certa forma sabe como que é complicado juntar as 8 pessoas pra jogar um torneio. E aí, o que que acontece? Tinha uma pessoa nessa comunidade que ele fazia o que fazia pra acontecer, né? Ele trazia booster box pra vender booster pra galera, né? Ele conseguia shield pra vender pra galera. Ele tinha um parente dele que tinha uma loja de Magic, né? Em uma grande cidade. E ele conseguia pegar os produtos a preço de custo pra revender pra esse pessoal. Ele fazia um lucrinho ali? Fazia um lucrinho, né? Mas ele rodava a comunidade local, fazia o jogo a acontecer ali e todo mundo teoricamente ficaria feliz, né? Só que aí aparece esse tipo de jogador na comunidade o que reclama. E aí, nessa época a galera tava jogando commander e ele tinha um deck de commander. Não era um CDH, não era coisa absurda porque na época eu também tinha deck de commander. Eu sempre joguei com um commander assim de power level o máximo 7, 8. Eu nunca passei desse nível assim, né? O deck dele era um deck normal, né? Era uma Elstron poderia escalonar, fazer coisas fortes mas como qualquer deck de commander, né? Não tinha mana crypt essas pedras de mana de custo zero, né? Não tinha coisas surreais, não tinha o de dual. Sabe? Era um deck comum, né? Um deck forte, bacana, bem montado. E joguei com esse rapaz aí várias vezes. A gente jogou mesão, jogou x1, na época jogava muito x1 de commander. E aí começou a chegar esses novos jogadores aí e um deles começou, ó. Ah, porque o deck desse cara é muito forte. Ah, não tem graça jogar com esse cara. Aí ele começou a fazer isso na cabeça dos outros que estavam começando também e todo mundo começou a replicar esse papo. Que o deck do cara era chato, sei o que. Resultado. Esse cara vendeu a coleção dele, parou de jogar e uma outra galera que era amigo desse cara saiu fora. E aí a comunidade acabou sendo destroçada nesse local aí por causa disso. Então, essa galera que fala muito, né? Muitas vezes acaba atrapalhando, né? O formato que o jogo funciona. De todas essas pessoas aqui, eu acho que esse daí pode até ser o mais complicado, né? Porque eu já vi esse tipo de pessoa com esse tipo de atitude destruir uma comunidade local. Então, isso aí acho que é o maior de todos os problemas. Então, qual que é a verdade dura de engolir nesse caso aqui, né? A verdade dura de engolir é que você é chato e você tem que melhorar e entender que é um jogo diverso, muito distinto, com várias mecânicas, várias propostas, né? Se, de alguma forma, alguma coisa te incomoda, você pode tentar jogar um outro formato, tentar fazer alguma outra coisa ali, tentar conversar mesmo, né? Diogologar ali com as comunidades, né? A gente, no Commander mesmo, por ser um formato, assim, que você pode ir de 0 a 80 muito rápido, né? A galera conversa a respeito de Power Level, né? O Commander, a galera dividiu os Power Levels dele ali de Precom, aí um Power Level, assim, otimizado, aí um High End e CDH, que é o competitivo, né? Tanto que os mesões que eu faço aqui na Black Air Lotus, né? Pra galera lá do nosso Clube da Lotus, que, inclusive, se você ainda não conhece, é só clicar nesse QR Code aqui no botãozinho ou seja membro aqui embaixo pra você ver as regras pra participar lá e jogar um Commander com a gente, lá a gente costuma manter aquele nível, assim, de Precom até um deck levemente otimizado, que seria um Power Level, assim, de 5 a 7, né? Um pouco longe ali de um competitivo, que é pra dar pra gente sentar, jogar um mesão ali de uma hora ou mais e todo mundo se divertir numa boa, né? Arrancar uma risada ali e curtir uma bela jogatina de médio, né? Então, o diálogo é a peça imprescindível aqui e eu acho que é importante a gente ser cada vez menos ranzinza e cada vez mais tentar levar o jogo como algo de comunidade, né? Porque a gente não pode de uma comunidade ser destruída por causa de gente ranzinza, né? Mas, e você aí? Qual desses crimes aqui que eu citei no vídeo de hoje você já cometeu? Deixa aqui nos comentários porque é lógico que em algum momento da vida a gente já reclamou dessas coisas. Eu mesmo já perdi muita paciência com a arena na minha época que eu fazia lives no arena, né? Eu, lógico que eu já reclamei que eu perdi porque o deck zicou porque o terreno aquilo porque não sei o que também é comum, né? Acontece bastante e essa parada aí de reclamar de algo do jogo também é comum. Eu mesmo odeio o turno extra, né? Mas, eu evito transpassar isso para as pessoas que estão jogando comigo porque elas não têm nada a ver com os meus problemas, né? Mas, todos nós temos algum probleminha desse na nossa cabeça então comenta aqui qual que é o seu. Beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal que a gente está rumo aos 25 mil inscritos, hein? Beleza? E se você quiser fazer parte do Clube da Lotus com o nosso grupo secreto no WhatsApp onde a gente joga partidas de Commander no arena a gente bate papo o dia inteiro monta deck só se inscreve no QR Code clicar no botãozinho seja membro aqui para ver as regras e vem fazer parte você também do Clube da Lotus Convidado? Então é isso, galera vou ficando por aqui não esqueça de conferir os patrocinadores aqui na descrição um forte abraço até a próxima e Blacker Lotus desligando! e Blacker Lotus e Blacker Lotus e Blacker Lotus